Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje o gurizada trazendo pra vocês aqui o primeiro vídeo do COD World War II galera. Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir um grande favor pra vocês galera. Esse vídeo mano só tá sendo possível galera graças ao Maurício Martins galera que conseguiu o COD novo pra nós aí mano. E como que vocês podem agradecer a ele? Vou deixar aqui na descrição o primeiro link, vai ser o canal dele. Eu quero que todo mundo vá lá, comente no último vídeo. Manda salve, todos que fizer isso vai ganhar salve no próximo vídeo do COD World War II. E é claro não se esqueçam de se inscrever no canal dele galera. Vamos retribuir a força aí. Os inscritos de verdade aqui no meu canal vão fazer isso, então eu quero que vocês mostrem a força de vocês lá. Eu vou ver quem for comentar lá galera, então bora apoiar o cara aí que ele ajudou o canal demais, beleza? E o que a gente vai fazer no primeiro vídeo aqui galera? Vamos aqui ao que interessa agora, é claro. Vamos jogar a primeira partida aqui no modo online, é claro né galera. Vocês podem ver que eu tô level 1 ali. Eu já tô com alguns XP ali, mas eu não joguei galera. Esse XP aí veio graças a algumas missões que eu fiz ali naquele modo em terceira pessoa que tem várias coisas pra nós tá fazendo ali, beleza? Não tem muito que a gente mexer aqui, eu só vou mostrar a classe que eu vou jogar. A única coisa que eu vou mudar galera, é que em vez de jogar aqui com a M19, eu vou jogar com a Bar, já que eu tinha ganhado um Lock Tokens. Então eu consegui liberar uma arma já desde o início cara. Eu decidi liberar a Bar aqui, porque na minha opinião, eu acho na verdade, não é nem opinião, ela vai ser tipo uma AN94 do BO2 galera, que é a melhor assalte do jogo. Acho que essa aqui vai ser uma das melhores, então eu decidi liberar ela desde o início. Não tem nada, eu não joguei ainda. Aqui também não tem nada. Na verdade dá pra escolher três, mas eu vou deixar esse aqui mesmo. Os scores trecos só tem esses aqui. Então vamos ao que interessa, vamos à partida, beleza? Então eu vou dar um pequeno corte, na hora que eu achar a partida aqui, eu volto pra gente brincar e ver o que a gente consegue fazer na nossa primeira partida aqui no World War 2, beleza? Então aguardem aí. Aí galera, voltamos aqui. Contra todos, eu decidi colocar um contra todos, porque eu acho que vai me dar melhor, já que eu não conheço o jogo ainda. Mapa aí, Fleck Tower. Não sei como é que se produziu o nome do mapa ainda, mas vamos embora, vamos pegar nossa classe aqui. Já tem três kills. E vamos embora galera. Já veio um cara aqui, hein? Opa, já comecei morrendo nas costas. Free For All aqui galera, o negócio é a gente não avançar muito, né cara? Tentar controlar uma área. O cara já tá com cinco kills, ainda não matei ninguém. Tá mirando na R1, então tá beleza. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Meu Deus, 0-2, velho. Mó depressão não saber jogar o COD, né velho? É minha primeira partida galera, então vocês tem que se acalmar aí, porque eu não conheço o mapa, velho. Matei o primeiro... Nossa, eu ouvi esse cara, mas não deu tempo de matar ele, velho. Então vamos embora, o negócio é não ficar aqui nessa área aqui, que eu já vi que aqui é sucesso, hein? Olha esse camper aqui, viado. Olha esse camper aqui. Olha o cara ali galera. Deixa quieto. Deixa eu pegar ele por aqui. Matei. Não sei se essa assault aqui é muito pica das galáxias não, hein? Eu vi um cara por aqui, é isso mesmo? Carga baioneta. Ah, é pra ver se dá uma facadinha aquela, né? Mais um pouquinho eu pego o meu Wave Wilson. Não vou ficar só camperando lá também, né? Boa. Passei pro level 2, agora vamos pegar aqui o cara aqui. Não conheço o mapa, mas free foral é free foral, né, meu filho? Free foral é free foral, né, moleque? Beleza. Ah não, faltou bala, velho. Nossa, tava matando tanto que eu fiquei sem bala, velho. Vambora. Ih, cara, deixei minha arma ali. Dá minha arma aqui. Jump shot. Vamos lá, tem que tentar pegar outro Wave V, porque o Wave V aqui é sucesso, velho. Meu Deus! Tá 10x10, hein, viado? 10x10. Free foral, free foral. O spawn é bem previsível do free foral. O cara lá. Será que vai nascer o cara aqui? Eu não sei como que tá o spawn do free foral, galera. Se os caras tão nascendo em cima, sim. Sem jogar, realmente, não tem como saber, né, mano? Ah, desgraçado. Eu sabia que tinha um cara ali. O problema, galera, é que eu tô sem estoque, mano. Free foral aqui, se eu tivesse de assalte, de SMG, aliás, eu me daria melhor. Vamos pegar aqui essa... O MP aqui desse cara. Olha o cara campeando ali. Eu vi um cara aqui, hein. Olha o cara lá. Caralho, recorde essa merda, viado. Tô ganhando, tô ganhando. Olha o cara lá. Meu Deus, calma. Pega a nossa arminha aqui. Não tem ninguém ali. Eu queria matar alguém na baioneta. Aquele cara vai nascer aqui em cima, eu acho, hein, galera. Aqui o AV. Meu Deus, aí, granada. Caralho, eu tô muito camper, velho. Mas free foral... Free foral é assim, moleque. Solta o AV pra galera. Na verdade, solta o AV pra mim. Olha, não. Ah, mano, esse cara ficou mirando, velho. Será que ele me viu? Vamos ver. Ah, esse cara já se jogou free foral. Eu já sabia que eu ia vir ali arrombado. Bom, tô ganhando, galera. Tô ganhando. Olha o cara aqui. Não é só eu que fico esperando os caras saírem do spawn, viu? Vai nascer o cara aqui. Cadê o cara? Beleza! Pelo menos eu tô ganhando. Tô nem aí. Quanto que eu tô? 19 barra 8. Eu podia ter dado a baioneta nele, velho. Só que eu não tô acostumado, galera. Morre, desgraçado. Puta que o pai. Eu vou matar alguém na... Vamos ter que matar alguém na baioneta, velho. Vamos ver se eu pego alguém agora. Roubei aqui o do cara. Vamos dar a volta aqui. Não tem ninguém... Ah, otário! Chupa! Cara, essa baioneta é muito OP, velho. No BO3 eu quase não tinha facada. Mas aqui tem, moleque. Aqui tem a baioneta. Vamos ver se eu pego alguém aqui na baioneta aqui. Se fuder o otário ali. Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara, man? Cadê esse cara? Vamos ver se eu pego aqui. Chupa, otário! Essa baioneta é muito top nesse mapa aqui. Ela é boa, velho. Tem esse negócio curtinho. Olha lá o cara lá. Vamos roubar o Carpacked. Não, já pegou arrombado. Olha, é cancelando aqui. Chupa aí, meu AV. Vou ganhar a primeira partida, moleque. Solto aí, vim pra galera. Recarrega. Peguei um sanguinário. Peguei um sanguinário. Olha o cara lá. Tá camperando atrás do Red Glitch. O cara me matou com essa merda aí, velho. O cara tá lá atrás daquele Red Glitch lá, hein. Aí, velho. Pensei que aquilo ali ia me queimar, velho. Não sei se ia me queimar. Aqui tem um cara. Matei. Olha o cara lá. Matei. Eu acho que eu vou pegar... Vou pegar aqui o mais bonito da partida, velho. Peguei esse sanguinário antes ali, matando o geral. Matei mais um. Vai, último na faquinha. Último na baioneta aqui, velho. Último na baioneta, galera. Último na baioneta. Vamos ver se eu pego. Vamos ver se a gente pega alguém por aqui na baioneta aqui, ó. Aqui, esse aqui. Para, para de correr. Chupa o... Eu ganhei, porra. Primeira partida, mano. Vamos ver se eu peguei o negócio, galera. Se eu peguei a partida. Ah, não peguei, mano. Tá de brinquedo, é chute-me, cara. Olha, ele pegou um double kill e apareceu aí, mano. Que mentira, galera. Vamos ver aí como é que é o final da partida. Vamos ver quanto é que a gente ficou e tal. Eu espero que não saia o áudio dos caras, mano. Porque eu tô na parra aqui. Acho que não vai sair, né? 30 barra 10. Gente, ó. O povo level 6. Também eu tava com um monte de double XP lá, que eu não sei de onde que saiu lá. Primeira partida eu já fiquei 30 barra 10, mano. Tá bom, velho. Representei aqui até. Dei uma camperada lá no Glitch, mas, galera... Olha só. Vamos ver aqui como é que... Calma aí. Calma aí. Vamos apertar outros botões aqui. Ah, saiu da tela lá. Então é isso aí, galera. Voltou aqui pra partida aqui. Eu acho que vai começar outra logo em breve. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Deixa o like. Não se esquece de ir lá e se inscrever no canal do cara, velho. O cara deu uma força pra nós. Vamos retribuir. Vamos mostrar a nossa força pra ele, beleza? Então, no mais, era isso. Vamos nos pedindo por aqui. Vamos tentar chegar aos 300 likes nesse vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. E... Fui. Fui.